Meus amigos, ontem aconteceu o que nós já esperávamos. A juíza de Codó homologou, liberou a nossa candidatura e registrou a nossa candidatura, mostrando que nós não tínhamos nada de passado sujo. Nós somos ficha limpa e com as graças de Deus e o apoio do povo de Codó, vamos vencer essas eleições. Quero agradecer a você, codoense, que nunca desistiu do nosso nome, sempre teve do nosso lado, acreditando que realmente a mudança era possível. Agora é pra valer, é pra vencer. Zé Francisco está registrado como candidato a prefeito de Codó. E obrigado a você, codoense, que continua apostando no novo. Obrigadão, vamos juntos, vamos vencer.